Estamos saindo de Fusen, pegamos o trem agora às 10 horas da manhã, estamos indo para Munique. Trem de Fusen a Munique são duas horas de viagem e a paisagem é maravilhosa, vale super a pena. Aliás, o trem acho que é uma das melhores opções, é o trem ou carro, se você chega em Fusen. Chegamos em Munique na Alemanha, hoje está chuviscando, está daquele jeito que sabe, terrível de ficar fazendo um passeio, turista, turistando na cidade, mas não está tão frio, mas só está, uma chuvinha chata. E gente, eu me surpreendi, eu cheguei na estação de trem de Munique, eu achei bem sujo a questão do centro até a cidade histórica, você vê uma mudança, você vê uma diferença. A cidade histórica é mais limpa, ela é mais ok. Fiquei um pouco chocadinha, fiquei um pouco decepcionada por saber que a parte, tudo bem, capital, não capital, mas cidades grandes, realmente vai ser mais sujo. Não sei se a gente está acostumado tanto com a Estônia, a Estônia é um país tão limpo, é uma cidade tão limpa, mas, nossa, enfim, vamos ver se a gente consegue descobrir realmente o que há de interessante em Munique. Gente, essa chuva não está legal não, nossa, meu Deus, é uma coisa que tem, é você sair de casa, tipo, despreparada, e aí você pegar essa chuvinha, quando você está passeando, mas, enfim, chuva é bem simples também, né? Está chovendo em Munique, você faz o que? Vem para a Hothma House, uma sem-precha. Vem para a Hothma House, uma sem-precha. É isso, gente, nós chuvinha lá fora, chuvinha acaba em Tifons, a entrar para comer alguma coisa, em algum lugar, e essa Hothma House é gigante, e, enfim, uma cerveja de chá. A minha, mas a minha, muito bem, cerveja de trigo. Nessa cervejaria que a gente está, na Hothma House, eles terminam, tipo, a música, assim, deles, eles cantam, que essa cervejaria, ela abriu, na verdade, ela abriu quando o Brasil está descoberto, né? No século XVI. Isso, no século XVI, gente, imagina, a que a gente está nesse momento agora, de uma em Munique, Cabe mais ou menos 2 mil pessoas, e está lotado. E aí tem esse hino que eles cantam, eu vou tentar falar esse hino em alemão, vamos lá. Gente, está certo? Então, esse hino significa, em Munique, fica Hothma House, 1, 2, nós bebemos chum só atrás. Gente, a gente estava procurando um supermercado aqui em Munique, a gente chegou em Munique em um domingo, a gente, tipo, rodou, 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 não achou nada, praticamente nada aberto. O único supermercado que a gente encontrou foi esse aqui, ó, embaixo, embaixo, tipo, de uma estação de... Embaixo da estação central. Embaixo da estação central, né? Tipo, os únicos lugares abertos, tipo, loja de maquiagem, supermercado, e entre outras coisas, somente aqui embaixo da estação central. Achei muito estranho, tipo, tudo lá em cima, lá na cidade, enfim, fechado e somente embaixo da estação central funciona. Fiquem ligados, no meu canal do YouTube, os próximos vídeos, vai vir muita coisa interessante sobre a minha viagem a Fusen e a visita ao castelo, na Altshanfeinds. Espero que eu tenha falado certo. E... Várias... Várias... O que eu tô falando? Várias outras coisitas, vários outros vídeos... Outras cidades. Outras cidades por quê? Porque daí, depois de Munique, a gente vai pra Hamburgo, na Alemanha também. E é isso, gente. Enfim, acompanha aí. Beijo! Tchau!